Oi, oi, meus sensatas e sensatas! Ela faz a frequência dela aqui no canal, gente! Então, como vocês já sabem, pela legenda, né? Hoje eu vim ensinar a você a como ter uma noite perfeita com o seu bode. Se você vai dormir na casa dele, ou se você irá pra algum lugar mais avançado, se ele vai dormir na sua casa... Essas coisas assim de gente adulta, entendeu? Mas dezoito, se você é criança, não veja esse vídeo. Cara, você é chato, hein? Cara, depois vai ficar ruim pra cortar, mano. Arralado aqui? Tu é, né? Tu é. Aí, gente, eu tô aqui toda bagaçada mesmo, entendeu? E eu vou dar várias dicas pra vocês como ter uma noite perfeita. Porque a noite de muita gente é desastrosa. Vou falar coisas que vocês não devem fazer, entendeu? Ah, olha aí eu falando. Aqui falava que nunca ia agradar macho na minha vida. Hoje é aqui ensinando pessoas a agradar. Enfim, é hipocrisia, né? Mas bora lá. Eu sei que você quer ter uma noite perfeita com o teu bode. Às vezes tu não sabe o que fazer. Tu quer saber o que fazer. Porque eu recebo várias dessas perguntas lá no meu Instagram, entendeu? Então eu vou gravar pra vocês tomando banho. Passo a passo. Do que eu uso. O que eu faço. Como agir. E é isso. Já deixa muito like. Se você é novo aqui, se inscreve aqui no canal. Se você já é antigo e perdeu algum vídeo, faz maratona no meu canal, entendeu? E vamos crescer. Quero chegar a 300k até fim do ano. Enfim, é imudida, né? Mas é isso, gente. Se inscreve muito. Deixa muito like. Meu Instagram vai estar passando aqui. Não, Thierry. Corta essa parte. Corta. Não! Que eu tô com essa mania. Meu Instagram vai estar passando aqui, tá? Pra vocês. Então já me segue lá no Instagram. Já se inscreve aqui no meu canal. E é isso. Bora pro vídeo. Gente, então. Vamos pro primeiro passo. Primeiro passo, o que é que você vai fazer? Você vai tomar um banho. Aquele banho gostoso, entendeu? Vai lavar tudo que tu deve e que tu não deve com um companheiro. Tem que ter um companheiro. Né? Ainda mais que eu já assisti a história de bater, né? Ai, gilete, Vivi. Gente, meu namorado tá melhor. Vai falar que você não gosta. Ai, que eu sei que você gosta. Cara, você só tá aqui pra atrapalhar meus vídeos. Aí, gente. Não liga pra essa parede, não. Porque quando o YouTube começar, né? Eu monetizar meus vídeos. Porque ele faz uma sacanagem comigo. Sim, né? Ele monetiza um vídeo na vida e eu tô me morto. E vai estar todo minutinho. Vocês vão amar me ver tomando banho. Aí, gente. O que é que você vai usar? Uma gilete. Mas aí, se você não gosta de se raspar, é só você não raspar, entendeu? Quem gosta, faz. Quem não gosta, não faz. O que é bom também? Tá com o cabelo cheiroso. Porque o homem gosta de cheirar o cabelo. Mas aí é que tá muito calor, entendeu? E aí, se eu for lavar meu cabelo pra fazer tudo de novo, vai encolhendo a mesma hora. Então, vamos só de banho mesmo. Dá licença, Pio. Gente, eu não sei se o meu namorado de vocês é assim. Mas o meu, aonde eu vou ele tá atrás? Assim não rola. Para, imbecil. Aí você toma aquele banho. O ruim de gravar é que você não se lava direito. Não dá pra se lavar direito. Mas aí você toma aquele banho, entendeu? Vai se molhando tudo direitinho. Vai. Gente, lava bem. Aí tu começa agora na espregação. Lava bem, lava bem, esprega, esprega. Tem que andar cheirosa, né? Tem que andar cheirosa. Vou contar aqui uma história pra vocês rapidinho. Outro dia o Alan tava no mercado. Aí a gente tava lá na casa medindo. Aí ele tinha acabado de tomar banho. Esqueceu de passar o desodorante, né? Ele falou que tava lá no mercado com o meu primo. Aí falou assim, ah, vou dar um rolé aqui no mercado. Aí foi lá na prateleira de desodorante. Aí foi lá e passou o desodorante. Aí o cara veio. Aí quando o cara veio, segurando, só falou assim, pô, porque ele tá usando desodorante? Aí ele não passa a andar fedido, né, chefe? Neto, como que tu falou? Hein? O quê? Como que tu falou? Aô. Aô? O que que é uma florzinha? Aí agora você começa. Gente, essa gilete é a melhor do mundo. Porque ele deixa zero bolinha. Vai na raspação. Bate. E raspa. Aí se raspa lá embaixo também, né? Ah, mas já tá raspada. Só trouxe isso pra demonstrar mesmo. Aí você pensa, boa, se enche a água e tal. Lava tudo bem. Tudo bem lavado. Hum, sabão caiu. Os empreendedores entenderam a coisa. Lava, gente. Lava direitinho que você sabe como é. Vou terminar meu banho aqui e daqui a pouco volto com vocês, tá? Gente, então. Já tomei meu banho. Agora eu tô fresquinha. Já deu pra dar uma amenizada na sujeira. Ensinei você lá. Entendeu? E agora, gente. Uma coisa que muitas pessoas me perguntam ou fazem. Enfim, é sexólogo. Letícia, qual o tipo de maquiagem que eu devo ir dormir na casa do meu boy? Tem muita gente que bota delineador. Não usem delineador. Porque quando tu deita assim no travesseiro, vai manchar o travesseiro da casa do cara. Entendeu? Teu olho vai ficar igual um panda. Não usem delineador. Sobrancelha. Faz bem fraquinha. Pra quando não ter um negócio de passar a mão assim, tua sobrancelha sai na mão. Não use. Porque a pessoa soa, né? Na hora lá, a pessoa soa. Então não façam maquiagem exagerada. Eu vou mostrar pra vocês o tipo de maquiagem que eu usaria. Porque assim, né, gente. Eu já moro com meu namorado, eu sou noiva. Então, tipo, é claro que é sempre bom dar uma mudada. Pra você que é casado também, esse vídeo é bom. É bom dar uma mudada, fazer uma rotina diferente. Mas eu não fico me maquiando pra dormir com meu namorado, nem mesmo. Eu boto uma blusa larga, velha. Eu durmo sem roupa mesmo. E é isso, a gente dorme. E eu já não tenho mais nada de legal. Porque o legal é quando você começa a namorar. E você começa a namorar que você quer... Um exemplo, é... Como se diz, gente? A palavra fugiu da minha mente? Quer passar uma boa impressão? Não. Tu quer mostrar que tu é arrumadinha, entendeu? Mas quando tu casa, aí o desleixo vem. Mas é ruim também isso, entendeu? É ruim ficar desleixada dentro de casa. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu faria se fosse meu primeiro encontro com o boy. Porque não tem problema nenhum se for primeiro encontro que eu for dormir na casa dele não, tá? Problema nenhum. Isso não quer dizer que você é avançada nem devagar. É normal, gente. Tem encontro que a gente só marca pra ir coisa mesmo? O que que tem a ver? Nada a ver. Então eu vou mostrar pra vocês como eu faria se eu fosse dormir na casa do boy. Eu já tomei banho, é que tem alguns produtos que eu vou usar, mas não agora. Tipo, coisa de corpo é por último. Coisa de corpo é por último porque... Pode ficar mais cheirosa, né, véi? Que ainda vou fazer uma make, ainda vou ajeitar meu cabelo. Ai, gente, não sei se eu vou ajeitar meu cabelo ou não. Tá mó calor aqui. Ah, fala sério, mas bora lá. Gravar aqui pra vocês. Bora lá pra make, né? Não tô acostumada com a câmera muito assim na minha cara, mas vamos. Do lixo ao luxo. Gente, primeiro, ó, meu olho tá cheio de negócio de cílios que eu tava gravando coisa pro Instagram. Não reparem, tá? Não vou puxar assim, mas vai arrancar o pouco cílios que eu já tenho. Primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou fazer minha sobrancelha. Aqui é que eu vou usar a minha palheta toda merda. É da Ruby Rose. E um pincelzinho assim, ó. Tá focando, meninas? Aquele pincelzinho. Ah, não sei falar o nome, gente. Só sei que é de sobrancelha. Eu vou olhar pra cá, mas é porque eu tô me olhando no espelho, tá? Mas eu acho que vai dar pra ver. Ai, você vai passando, mano. Tipo assim, fraquinho, entendeu? Nossa, meu fraquinho, você vai fazer minha sobrancelha. Mas eu gosto mais marcada, mas eu tô fazendo fraquinho. Fácil, só se vencer, né? Gente, todo mundo riu o jeito que eu seguro as coisas, eu não sei por quê. Eu seguro assim, né? Gente, tá tudo esquisito assim, mas na hora de coisar, vai melhorar, tá? Vou pôr um pouquinho. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou delimitar. Ela fala igual a maquiadora. Vou coisar, né, gente? Vou coisar aqui. Porque eu não gosto de falar certo, não. Eu gosto de falar tudo errado mesmo. Sim. Sei por quê. O carioca tem esse problema. Ele sabe falar pra dar certo, mas ele quer fazer tudo errado. E eu vou na onda, de último. Acho que eu vou me olhar aqui, que é melhor. Pra dar pra você ver ele melhor. Vou olhar aqui nesse espelhinho aqui, todo bricado. Ai, Catana, a gente fez a sobrancelha bem fraquinha. Agora eu vou usar o quê? Esse corretivo aqui da Films, é da Ruby Rose. E um pincelzinho. Não sei, porque eu já sujei tudo. Eu vou usar esse pincel aqui, mas eu não gostei muito dele não, porque ele é muito duro. Não gostei muito não, não vou usar ele. E esse corretivo aqui, gente, ele é muito forte, então tu não pode exagerar muito não. Tem que passar pouquinho, senão dá merda. Ah, que lindo que eu fiz. Ó. Tá vendo como fica bem direitinho? Aí espalha. A própria ficar branquinha também. Depois a gente sela com uma sombrinha, como se diz? Clarinha. Nossa, meu filho ficou muito bom. Ah, não basta. Eu boto uma sombra clarinha em cima, assim, faz com a base. Faz com a natural. Agora vamos pra outra e daqui a pouco eu volto aqui com vocês, quando eu terminar minha sobrancelha. Gente, já contornei minha sobrancelha. Aí eu boto um negócio assim na cara, tipo essas coisas assim, que eu não sei nem pra que serve. Mas eu boto. Quer dizer que é bom? Eu boto também. Não sei se é assim que eu uso não, gente. Eu sei que eu uso, porque as pessoas falam que é bom e eu quero usar também. Se é bom, tem que dar aquela compartilhada. Acho que eu exagerei. Mas acho que isso daqui é pra fechar os poros. Sei lá. Vou esperar aqui. Vou abanar a funda mais aqui que eu já tenho que preparar. É isso. Depois eu vou usar... Cadê? Isso daqui? Isso daqui eu sei que é prime. Tem que usar. Sei lá, pra que tem que usar, mas eu sei que tem que usar. Acho que é pra maquiagem durar mais. Ai, ai. Mas eu não tenho paciência de deixar de secar na cara. Por exemplo, a gente vai chamar o tempo pra ver o boy. Aí ele bota o quê? Uma bermuda, um chinelo, uma camisa de time. E vai encontrar nós. Fazer o quê? A vida, né? Porque a mulher tem esse negócio de querer impressionar, não é verdade? Enfim. Ai, gente, tá bom. Aí você bota um pouco desse negócio aqui, perto dos olhos. Onde tem linha de expressão, eu acho. E é isso. Eu tenho muita linha de expressão. Se eu pudesse fazer um Botox, eu faria. Sério mesmo. Tô olhando pra lá, porque eu acho. Então, gente. Agora que já secou, eu vou usar essa base aqui da Ruby Rose, que é a da minha pele, eu acho. Eu comprei essa base aqui, mas ficou muito, claro. A pessoa já não compra nada. Quando compra... Gente, eu não vou usar exagerado, porque... Né? Depois eu que luto. Fala pra eles. Olha só. De casa. Depois eu tenho isso aqui. E é isso. Mas pega uma esponjinha assim grande e vai batendo na cara. Pode bater sem medo, tá? Você acabou, mulher. Bem de levinho mesmo. Só pra tipo, ah, passei uma base na cara. Homem. Não gosta de... Tipo assim, não é que a gente tem que agradar, né? Mas a gente também não deve passar uma make da girada pra ir dormir na casa do boy. Né? Porque a gente tá indo dormir, gente. Isso daqui é só pra dar uma impressionada mesmo. Vai falar, nossa, que princesinha. Você arrumou toda. Aí depois vai ver. De princesinha não tem nada. E a vida é assim mesmo. Mas o quê? Cada um tem o primeiro encontro que merece. Tá vendo? Já dá uma rodadinha na pele. E não tá aquela coisa... Como se diz? Exagerada. Eu gosto mais de coisa exagerada, gente. Mas é isso que tem e eu aceito. Tá vendo? Aí você nem precisa contornar em cima a sobrancelha. Que aí já fica direitinho. Tá com um pouquinho no pescoço. O ruim é que quando for enxerar teu pescoço vai tá cheio de base. Só pra não ficar... Desigual mesmo. Tá vendo? Só pra ficar igual. Porque quando eu tô meio bronzeada, aí fica um pouco claro na minha cara. E essa luz ainda tá estourando. E é isso. Sobrancelha ok, pele ok. Aí o que eu vou fazer? Eu uso um enroche aqui que nem é meu, gente. É da minha mãe. Mas ele é muito lindo. Porque eu já quase que dei. É da Mary Kay. Gente, essa linha é muito boa mesmo. É esse daqui, ó. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar, comprem. Porque essa linha é muito boa. Tipo, só dá uma encostada. Porque ele é muito forte. Vou até me dar aqui na espelha. Ele fica igual uma palhaça. Ó. Dá uma encostadinha assim, ó. Tá vendo como já fica? Vai ter que aproveitar pro outro lado. Eu uso assim, batendo. Eu não gosto de contorno. E mesmo assim, eu não usaria. Mas eu não gosto de contorno. Porque meu rosto já é muito fino. E fica horrível. Eu não sei fazer. Só pra dar um ar na cara. Um negócio tipo, tô viva. Ó. Aí eu acho lindo dois, cara. Acho que esse lado aqui ficou mais claro. É isso. Aí eu boto um pouquinho assim na testa. Pra dar um ar de bronzeada. Ó quanto palmitinho. E um pouquinho mais. Só isso. Aí, gente. Outro problema. O rímel. Por que o rímel? Porque pode borrar tudo. Mas como nós é abusada, não bota rímel. O que que nós vamos botar? Nos cílios. Isso mesmo. A gente vai botar nos cílios, sim. Porque quem é dor da nossa vida é nós. Aí depois o pai vai falar assim, Olha lá, gente. A menina se desmontando toda. Chegou aqui toda montada. Vamos lá, garota. Toda desmontada. Fazer o que, gato? Fazer o que? Aí, gente. Eu falei pra não usar o gatinho. Mas agora eu tô me contradizendo. Acho que eu usaria um gatinho, sim. Aqueles pra ficar bem limpa com a patricinha. Bem, garota. Decidi. Vamos usar o gatinho, sim. Nosso pai merece ver a gente de gatinho. Se bem que é ruim, não é? Enfim. Mas a gente gosta de ser bonita. Vai. Gente, eu uso esse delineador aqui de pincel. Porque ele é muito bom. Eu não sei como faz. Se eu não faço a mínima ideia, nós vamos aqui na paz de Deus. Segura sua inveja aí agora nesse momento. Porque pode afetar aqui, tá? Vamos ver. Olha eu ensinando que eu nem sei, cara. Cancela o gatinho, tá? Não vai ter mais. Não vai ter. É isso. E vamos retirar, né? Falei pra você segurar sua inveja. Você não segurou? Não, que me ferro, ferro. Gente, eu fiz uma coisa errada. Na hora que eu era pra eu estar fazendo isso, esse gatinho aqui, era pra eu ter passado algum bagulhinho pra selar, entendeu? Deu. Nossa, deu pra nada. Que dança? É isso. Vou passar a mudança de plano? Espera aí no bagulhinho. Eu vou achar. Eu vou passar uma sombra clarinha, branca. Né? Isso aí? Vai ficar débil. Nossa, que dança aqui. Vou passar essa daqui, ó, carinha mesmo. Passa essa daqui. Nossa, nem tem espelho, é melhor passar essa branquinha aqui pra quando eu colar os cílios não descoizaram. Olha. Nossa, meu. É isso, gente. Agora eu vou colar os cílios. Fiz uma aqui de uma cação. Gente, eu sou abusada e fiz o gatinho sim, tá? Agora, gente, pra ser rápido essa parte aqui da make. Vou passar um pozinho, banana, pra selar isso. Depois vou passar um iluminador de leves e acabou. Vou dar essa esponjinha aqui. Ah, não gostei dessa esponjinha. Vou afinar da outra aqui também. Deixar aqui um pouquinho. Depois eu vou só tirar isso aqui na minha cara. E vou passar um glossinho. Gente, tem que escovar o dente, tá? Escovar bem dente. Pra mentir. Agora eu não sei por onde anda meu gloss. Pera aí. Agora eu vou passar esse glossinho aqui, ó. E deixar a boca grande. Pra eu ter passado, depois que eu tivesse isso da cara, né? Vou passar até agora. Pronto. Agora eu vou... Gente, eu uso como iluminador. Eu tenho essa palheta aqui velhinha. É bem melhor, né? Não é só o que me deu. Aí eu uso esse aqui, lozinha. E esse aqui dourado. Olha aqui como fica, ó. Perfeito. Mas vou dar só uma iluminadinha assim. Não vou dar muito exagerada, não. Pôr aqui no nariz. Na préstia. E é isso. A make é essa, gente. Make bem de leves. Por aí, de oh boy. Aí, gente. Meu cabelo não sei o que vai acontecer. Olha aqui como tá. Eu não quero fazer pra gente, não. Só ele. Minima vontade. Nem um pouco. Vou dar uma penteada aqui pra ver o que eu resolvi. Nossa senhora. Tá bem ridículo. Tá bem horrível. Mas, né? É isso que temos. Nossa senhora. Eu vi isso. Sujo. E pior que eu lavei meu cabelo ontem. Antes de ontem, eu acho. Só que aí como é que tá muito calor e... Tá muito calor mesmo. Mas meu cabelo tá assim, olhando rápido. Tá tendo bem nele. Mas vou dar um jeito, gente. Tipo, é um jeito que brasileiro dá jeito pra tudo. Só não tem jeito pra morte. Vou ver se eu passo uma prancha aqui nessas partezinhas que tá ali gostada. E é isso. Gente, vou ajeitar meu cabelo aqui rapidinho e já volto, tá? Gente, esse foi o lookinho. Tá vendo? Você não vai tão tampado, mas também não vai tão de fora. Deixei um decotezinho aqui e só vai. Filho, se eu gostei de encontrar a primeira vez, o que você falaria de mim? Aí tá perfeita. Gente, é isso. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Agora é só você ir dormir com seu boy linda, perfeita. E fazer acontecer, amor. Fui! Eu sou o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.